Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Chegou a hora de apagar a velhinha, vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Que Deus lhe dê, muita saúde e paz, e os anjos digam amém. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. É big, é big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Abençoado, abençoado. Viva a Amélie!